Chegou a hora da bola rolar em campo. Vamos ver qual time ganhar? Carlinhos ou Ronaldinho? Bora ver! Obrigado por assistir! Eita, Arthur! Ei, vai jogar, cara! Você vai jogar? Tava com saudade de você, meu brother! Cadê Biel? Biel ficou lá! Você deixou? Ah, não foi, cara? Vai lá pro banco! Deixa eu pegar meus amigos! Que amigos você trouxe? Você trouxe sua avó, foi? Não, minha avó não! Graças a Deus! Vai, pega o lá! Você tem que ser muito irresponsável! O maldinho já chegou, você tá muito afastado! Vá! Bora embora! Oi, meu... Puta, vamos embora! Tchau, meu amor! Tinha um beijo! Não, a gente fica duas horas! Eita, a Nicole já chegou! Meião na mão, biquito no chão! Eu tô doido pra filmar o jogo de vocês, cara! Ei, bando pra quebrar, quebra o gol, viu? Ih, o que é que tá rolando? Cara, mas tô orgulhoso de você, viu? Que você veio com seu dedo aí, tá podre... Não, velho! E você veio, isso aí é comprometimento, teve uma causa muito nobre, bilhões de pessoas... Então, tipo assim, tem muito meu respeito, verdade! Se eu já gostava de você, agora eu tô mais ainda! Mas pega o gol, viu? E aí, Milena... Milena, joga pra caceta, viu, Virgínia? Joga! Joga! Mas você não vai jogar, meu amor! Pode vir, é só pra filmar mesmo! Gente, breva pro ban... É não, mulher, eu tô brincando! Andréia joga também na minha turma! Bota aqui no Facebook, puta que pariu! É virgínia! Se o pessoal, se você botar a cara lá fora e o pessoal sair da arquibancada antes do meu jogo, não vai vestar, viu? Ela gosta, você fez impressionante! Ela parece com uma loja! Ô, meu amor! Gente, ela tá no time de quem? Ô, meu amor! Desculpa! Eita, sim! Decida o time que você vai ficar! Meu Deus do céu, mãe! Karen Kardashian já tá aqui! Vai jogar em qual time? Virgínia ou Delany? Virgínia, gente! É mesmo? Na verdade, o time que eu vou jogar é o meu! Porque eu vou fazer mais gols que todo mundo... ...que meu comigo ganhei! As gostosas estão aqui reunidas! Cadê a outra cachaceira? Viu, não? Eu tô procurando o Ronaldinho Gaú. Tudo bom, meu amor! Como é que você tá? Maravilhosa! Gostosa! Não, gostosa não faz não! Tá bem! Tá no saúde! É mãe de desboculir! É mãe de desboculir! Maravilhosa! A gente sabe aqui pro show, né? Maravilhosa! 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 Não, eu tô procurando... Cara, eu tô procurando... Ai, gente! É o jogo das meninas! Não posso nem olhar! Jona Ilson, você vai em qual time? Eu tô no time de Delany! Eu vou fazer gol, gol! E cadê a Delany? E cadê a Delany? Meu amor! Pega aí! Deixa que eu tô fazendo passar aqui! Caramba! Ei! Ei! Oiêêêêêê! Eu quero é gol! Eu que te faço aí. Delany não chegou? Delany tá aqui! Ei! E aí minha brother! Ei! Ei, vigina de Alana, eu quero é gol, viu? Já vou chamar a vigina no rosto. Eu não quero amizade de coisa nenhuma. Eu quero é gol. Eu quero é gol. Fechou? Graça, você tá em qual time, minha irmã? Eu tô na violão. Ah, velho, quem ia filmar esse jogo? Como é que pode? Negócio desse, hein? Eu chamei, eu que convidei. Ele olha quem vai jogar contra você. Sem bolada na cara, sem bolada nos peitos, pelo amor de Deus. É silicone, viu? Não esqueçam disso. A vigina vai apavorada. A vigina vai apavorada. Ela vai apavorada. Graciane, isso aí, surra de coxa, viu? Pelo amor de Deus. Vai, meu amor, vai, viu? A gente se vê no hospital. Ela desbocou de janaí. Cadê o Pedrinho? Eu vou jogar no meu filme, meu brother. Ei! Ô, meu amor, tá tudo certo. Oi, tá aqui. Deixa eu ficar com você aí. Quero você comigo no meu time, fechou? Ok. A gente só vai jogar contra o Ronaldinho, mas isso é bem de três. Faz de boa, faz de cabeça, já é. Faz de boa de cabeça, fechou. Tá no meu. Até levanta a dor. Por isso, eu não faço Tik Tok. Deu me livre, eu chatice, olha. Olha a cara delas, olha. Péssima. Olha, o outro segurando. Mortas, olha o de trás, olha o de trás. Onde anda, olha. Doido que acaba, olha. Eu achei essa mulher tão bonita que eu tive que filmar. Gente, como é seu nome, menina? Gal, Brandão. Gal, Brandão. Eu achei tão diferente, tão bonito. Um olhão verdão, energia boa. Sei, só pra filmar mesmo, assim. O que foi que minha jogadora se atrasou? A goleira. Você é a goleira, meu amor? Você é goleira. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei de nada, ele não sei. Olha, tu, 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 tu. Eu acho que tu tomou todas ontem, compadre. Tu tomou todas que eu tô sabendo. O quê? Eu tô sabendo cada babado. Bianca Nicole me contou. Cuidado que minha turma é cheia de segredos, viu? É. Ai, que gato. Foi mal aí. Gente, as meninas já estão em campo, inclusive. Ó, vão lá assistir. Tá aqui o link. Tá uma bagaceia. Tá graciano, Barbosa. Pode assistir. Daqui a pouco a gente entra. Vamos lá que tá muito massa. Um time contra, viu? Que eu vou dar tanta bolada na cara, assim, como quem não quer nada. Ai, meu Deus, minha barriguinha. Tô uma bolada. Não veio jogar? É. Me ia assim. Olha, é. Vamos jogar cada um num time diferente, viu? Vamos ver. Eu vou dar carrinho, vou dar caçamba, vou dar submarino, vou dar tudo. Eu vou meter três gols em você. Eu vou meter cinco gols na sua cara. E aí? E aí, meu amigo Ronaldinho. Eu gosto da velha. É. Você é a cara. Me tirou de Barcelona. Por quê, tio? Eu tava de boa. Agora eu vou jogar. Vocês viram. Eu não joguei lá no Flamengo pra mim perder. E aí? Pra mim jogar aqui com vocês. Vou meter gol. Vou meter bolada. Pode ser quem foi. Se chorar, vai pro banco. Você não vai jogar no meu time não, meu brother. Não, quero fraqueza no meu time não. Que eu vou jogar hoje assim, olha. Que nem doido, viu? Eu vou jogar assim. Eu vou passar na perna dos caras assim, olha. Que ele for rápido que se coise. Eu não vou ficar só filmando não. Se prepare, viu? Vou botar alguém pra ficar filmando meus stories. Já vou chegar assim, olha. Sapateando. É. Acabou a brincadeira. Que honra, meu amigo. Ney, você... Que honra. A garota tá campeada. Eu quero o gol. Eu quero o gol de Carlinhos. Calma. Ney, isso não vai rolar. Esse gol não vai rolar. Mas você... Meu Deus do céu, Madre. Ney, você é o melhor narrador de jogo que esse... Ai, meu Deus do céu. Ney, então eu vou lhe dar os meus stories. Você vai narrar o meu jogo, porque hoje eu vou jogar. Tá grado pra fazer assim. Eu vou jogar. Meus stories tá na sua mão. Não dou meus stories a ninguém. Você vai ser o primeiro cara. Você vai ser o primeiro cara, Ney. Ney de Recife, que tá fazendo o maior sucesso. Narrando jogos. Muito bom a narrativa dele. Eu vou lhe dar o meu celular na sua mãe. Você vai narrar tudo. Bota o que você quiser. Detona. Começou o jogo. Meu celular é seu. Fechou? Fechou. Tamo junto. Que recompensabilidade. Tamo junto. Passa o caminho maior. Passa pra direita. Onde o gol? E como ele fica sorrindo. Ele fica sorrindo. Vinte e quatro anos. Ai, gente. Gente, hoje, hoje, que balançado de rolador de força. Ei, que loucura. Como é isso, hein? Ei, jogou muito. Acho que é mais do que tu é loucura. Amiga, vamos jogar no meu time também? Vamos ver. Ai, quem perdeu? Uai, a gente, né, amigo? Uai, olha como é que eu tô. A gente vai lá dentro do quadro. Vamos descansar, mas valeu a pena. Não, mas a menina fez um gol pra gente. Isso aconteceu, a menina. Obrigado por salvar o time. Pega aí, meu time é ex-pajarar contra o Ronaldinho Gaúcho? É, 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 é. Tá tirando onda com a minha cara, na moral, né? Meu time é... Não. Ei. É, a gente mesmo. Não. Meu filho, vocês estão no meu time? Vai fazer gol. Vai fazer gol? É, porque é aqui, meu amor. E aí, meu irmão? O que machucaram? Quem machucou? Não, não sei. Mas como foi o jogo? Foi tudo. Meu time ganhou um amigo. Poxa, que seu time ganhou? Você fez gol? Eu quase. Eu acho que eu mandei a bola. Eu não sei que eu fiz as bolas. Felipe, você vai jogar no segundo tempo, não. Vai jogar no primeiro tempo com a gente. Se é pro time ser ruim, vai ser ruim no primeiro tempo. Vou esperar pro segundo, não. Eu quero assistir. É o quê? Eu quero assistir. Vamos assistir, tem uma paradinha lá embaixo. Bora. Gente, eu não vou entrar no campo com esse time de jeito nenhum. Ah? Não é fácil. Ah, que loucura. Não é fácil. Ah? Gente, é isso que dá. Tudo que fizer é chamar os amigos todos. O time do Ronaldinho. Tô mijando, vai começar. O time do Ronaldinho é tudo uns cavalão, jogador profissional. O meu e minha turma. Bota ele pra jogar. Bota. Repara, você é a bola. Você é a bola. Ah! Bota, você é a bola. the passes. Butさんenin. Só sorte, meu amor. Começó eu. Passar eu, mano. É isso que você quer. Bota! Cadê meu pai? Rapaz! É chegado aí. É chegado aí. É que papai achaca agora? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda foi buscar ela Apertando a marcação Eita, caiu o Lucas Caiu o Lucas Caiu o Lucas Bora, só domina o time de Carlinhos Olha a bola, vai cruzar Vai o gol Assinam o prefeito Me ajude, prefeito Assinam o prefeito Você sojou, Lucas? Você percebe Como pode? Já cansei, miséria Aí é craque E foi isso, meu Deus Mas na boa, já pensou Olha o time de Carlinhos Olha a Carlinhos, dona opção Olha a Carlinhos, cortou no meio Cortou, cortou para a direita, puxou um Puxou dois Assinam, foi fominha demais E a bola ainda é de perigo, sob o domínio de Carlinhos Olha ali, Carlinhos, dona opção Cortou Olha Ronaldinho, que passe de qualidade Tira a zaga de Carlinhos Pensa na bola Vai meter o arco, pensa a lateral direita Olha aí, bola na área Subiu Sobra de bola o time do Carlinhos Maia Olha aí, cortou Tira a zaga de Ronaldinho Direita, tem dois jogadores Lucas Guimarães Olha o Lucas Guimarães Voltou Meteu Cruzou Facinho, facinho, facinho Para o goleiro Facinho, facinho Para o goleiro Lady Mosei Ronaldinho na falta Lady Mosei Gol E lá vem Ronaldinho Gaúcho Preparado para bater a falta Vai autorizar o árbitro Tem quatro na barreira Ronaldinho na bola Ronaldinho muito concentrado Partiu, bateu Pega o goleiro E aqui por enquanto Um a zero para o time de Ronaldinho Partiu, chutou Rapaz, tirou fino ali O Zé Felipe ali Cortou para a direita Tirou fino Contra-ataque do time do Carlinho Acelerou Cortou um Cortou dois Olha o gol Rapaz Reclamando de falta O juiz não deu nada Olha David, foi pelo tio não David, foi pelo tio não Sobre, domina a bola Que passe lindo para o Michael Gol Opa, opa, opa Impedido, impedido Impedido Não valeu Tá me pedindo Gol Oxê Oxê Gol do Ronaldinho Filho de Ronaldo, fenômeno Sobre, domina a bola Tocou Voltou Carlinho Voltou força Carlinho Voltou força Tocou pro time do Carlinho Maia Zé Felipe na bola Zé Felipe, camisa 9 Chutou Me ajude Final tipo de Carlinho Carlinho Maia na bola Carlinho Maia na bola Diretamente de Penedo Alagoas O árbitro tá ali conversando com Carlinho Maia Carlinho Maia e o goleiro Carlinho Carlinho Opa, marcou o pênalti em Carlinho Marcou o pênalti Marcou o pênalti Maia camisa 10 Faz teu nome Carlinho Maia Partiu Carlinho Voltou E aí pessoal Vai pessoal Partiu Carlinho Maia Pega o goleiro Lucas Guimarães Lucas Guimarães Olha Lucas Voltou Carlinho Pega o goleiro Olha onde tá Olha o Carlinho onde tá Onde a zaga tá E agora chegou o Lucas Lucas Guimarães Olha Ronaldinho Olha Ronaldinho Ronaldinho na bola Ronaldinho em suas magias Vai pro lado Vai pro outro Vai pro lado Voltou pra direita Que fatiada Rapaz Que foi Bença Que foi Bença Que foi Bença Não, tô passando mal Bora Bença Bora Bença Ronaldinho pega a bola Tá comigo não Tá contigo E aí Bora pra Michel E lá vem Ronaldinho Ronaldinho sobe Domingo da bola Pelo lado esquerdo Do campo Cortando pro meio Já meteu a fatiada Com muita qualidade Cortou Ronaldinho Ah meu povo Já saí já Vim agora de desmitir meu pé Entendeu Quebrar um queixo Quebrar um cunhão Deu no livre Já botei dois jogadores Mas foi máximo Me diverti muito Tamo perdendo de 4 a 0 Só isso Mas tamo bem O que importa é Não importa nada Ainda não vi Minhas armas saí Que elas tem trato Entendeu Elas tão só esperando aqui É Mas também é cada cavalão Do caceta meu irmão Os bichãozão Dá não macho E o Lucas ainda ficou Se o Lucas saia Vão acabar dando chute No cu Você não vai sair daí Ó Ele tá lá Mas o Lucas joga melhor que eu Tá vendo Deus me livre Perdi pênalti Perdi tudo Perdi a dignidade Só foi o Saí Que fizeram um gol lá Foi Tá 4 a 1 Ah não Tá 5 a 1 Pelo amor de Deus Pega aí Foi quem? Que carrinho os maias Só foi o Saí Que fez um Menino Pelo amor de Deus Cadê meu homem Homem sai daí Sai daí meu irmão Se meta não Cadê o Lucas Vocês tão vendo aí Tão vendo aí Eles se escondem Olha Eu não tô vendo não O homem quebrou o dedo Olha pra isso Detona com ele meu time Time péssimo meu Viu Deus me livre Não sei quem escolheu Saia Bora meu filho Botei pro jogador Vamos reagir Pelo amor Ah não 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 Meu príncipe Deixa o rapé só fazer um gol Vocês também são exibidos Pra que seta Ah Ah Olha outro Outro Lucas Sai daí dessa vergonha Lucas Deixa o Lucas fazer um gol Rapaz Eu não venho mais Bunda seca É o que Biel Bunda seca Eu sou bunda seca É Gente que amor Obrigado por ter vindo Você gostou do jogo Você não jogou nada Obrigado meu amor Pode levar É por isso que eu fico Só meia horinha Tchau meu anjinho Como é Biel Bunda seca Ele é sempre tão gentil Dê um abraço no tio Você viu o tio Luca jogando ali Viu Ele tá jogando cara Lucas só fica no canto Você foi Joga hoje Pega de motivar o seu tio É isso É pai Biel É pai Ei você viu Você gostou do tio jogando Não joguei nada Não foi Jogou nada Pode ir Vai Eu não joguei nada cara Por que não jogou nada Por que o tio não soube jogar Ele não Abre o placar lá De Ronaldinho Não precisa humilhar não Quanto é que tá lá Seu tio me tá com um E o tio Ronaldinho Tá com seis Pode levar O menino pisando no meu pé Com prazer de pisar Olha pra aí Olha como é isso E o outro fica assistindo Assim adorando Isso meu amor Fica à vontade Onde Ronaldinho assinou Fica à vontade O melhorzinho tá sendo meu time Obrigado Maceió Obrigado 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 Que Deus abençoe Beijo 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 Obrigado Obrigado Que ajudaram Tantas famílias A brincar junto com a gente Que Deus abençoe Beijo 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 tchau galeta moringa você assistiu o jogo cara você tava onde macho? você tava onde? você não devia assistir o jogo moringa? tá Tá É pra mim, minha filha Obrigado, foi meu gol de hoje Como é seu nome? Um beijo Eu não sou boca de coisa nenhuma Olha, gente, tô de policial aqui Prende, prende Só na rua aí que eu vou voltar Porque a cara agora tá no outro Ah, não, 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 não Meu príncipe, deixa o rapé só fazer um gol O meu jesuizinho Foi minha chuteira No ano passado a gente fez gol Esse não Ei, vocês acreditam que Maxwell fez um gol? Maxwellzinho e eu não botando fé Acabei de sair de lá Acabei de saber que ele fez um gol Gente, enquanto eu tava no jogo Eu não pedi pro pessoal vim botar mais luzes Eu gosto de luz Olha como ficou lindo Eles botaram umas coisinhas que eu achei muito diferente Olha pra isso Que espetáculo ficou agora Olha que coisa linda Que coisa linda Eita, olha que... Olha os detalhes Depois eu vou mostrar cada detalhezinho pra vocês Fiquei um pouco triste Eu não fiz um gol pra vocês Vou mentir Mas eu me esforçei que só Não foi Fiquei triando Ano passado eu fiz Eram muitos jogadores bons Não valeu a pena Mas fiquei triste Porque eu sabia que vocês queriam ver um gol É, não dá pra ganhar tudo, né carrinho também Mas quem disse que acabou Tem festa lá na casa da Barra Pra vocês matarem a saudade E antes que a Barra só vai voltar Agora ano que vem Aí eu vou levar todo mundo Zé Felipe, Virginia, Delane E meus amigos E Ronaldo Só pra gente vai ser muito massa Então se prepara que a noite tá só começando Meu Deus Tudo pela solidariedade Olha gente Olha como tá Minha unha que era boa Eita E agora Meu Deus do céu Madrugada Foi um gol Foi um gol Foi um gol, Jesus Maxwellzinho diminui Maxwellzinho Esse Maxwellzinho sei não Nesse mundo Tá tão caro tudo hoje em dia Né, gasolina, carro E você poder pegar o valor em dinheiro também Investir Começar a trabalhar com isso Né, investimento Ou então também Dar entrada num apartamento Ou comprar um outro carro É realmente um bom Se acaso De Carlos Maia Matheus e Maxwellzinho 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 Vibra muito Nas 20 reais Atenção Olha o time do Carlos Maia Pra apitar mais um Pra apitar mais um É de City E soltou Gol É do time do Carlinhos Que golaço Ele bateu sem olhar Olhou pra um lado Você fica pensando Tudo pra tu Em vez de você Ficar chorando por ele E o que? Esse é o bicho Gente, eu tava dizendo Da Adelane Quando era Porque eu botei um filtro aqui Mas quando ela tá Sem o cílio Olha como ela fica uma menina Olha pra isso Diga aí Como ela fica Olha pra isso Olha o jeitinho dele Gente, tímido Olha Eita, peste Filmei 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 Bichinho Meu Deus Foi tudo ruim Olha Gente, coitado Tá tudo Bora, Lucas Oxi Vamos, Jardim Tudo bom, Jardim? Como é que tá, querido? Esse Jardim é grande Vai sempre que dá certo No final Vai medo, né? Nossa senhora Gente, é impossível Não entrar nessa casa E não sentir um monte De coisa boa, né? Eita, casa que traz Uma coisa boa Uma felicidade Sabe? Que muda a vida De tanta gente Olha pra isso Ave Maria Coisa boa Graças a Deus